Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera É o seguinte, tá muito difícil trazer notícias aqui do mundo dos games, tá muito complicado Eu fiz um vídeo aí, tem uns 2 dias ou 3 dias, falando sobre o suposto lançamento, suposta data, suposto tudo, GTA 6, não é isso? Então, se eu não me engano, foi dia 26 de maio, 25, 24, 27, por aí Foi aí, eu vou botar o card aqui em cima pra vocês verem Bom, fiz um vídeo falando e aí saíram várias matérias nesse dia aí falando Que por causa do... previsões de lucros, do ano fiscal, etc, etc, etc Tem uma série de conjecturas aqui que levou as pessoas a imaginar que o jogo viria em apenas 2023 Tá? Então, mas aí sobre o ano 2023, eu ia fazer um vídeo hoje falando sobre isso, até tinha separado aqui a matéria Aí eu pensei, vou fazer a matéria falando sobre GTA 6 até em 2023 Eu já vi que tem outros canais que fizeram, mas eu não vejo, eu só vejo o título, mas não vejo o vídeo Eu falei, bom, deixa eu ver aqui onde eu consulto em geral as minhas... As minhas... Minhas fontes aqui E tava lá a matéria Eu falei, é, eu falei que ia ser breve, mas não falei a data, vou dar uma olhada Ia gravar hoje, como eu tô gravando aqui pra vocês Quando eu me deparo, a seguinte matéria Não é brincadeira GTA 6, dono da Rockstar Games, desmente datas de lançamento É de hoje Como assim, cara? Eu ia gravar hoje o negócio, só tem dois dias, três dias 26, 27, 28, 29 29, pô, é quatro dias, é muita coisa, né? Pra indústria dos games, pra galera que inventa... É brabo, cara, é muito difícil, é muito complicado Então vamos lá, o negócio é o seguinte Sobre a teoria de 2023, que eu nem falei aqui, mas também nem vou falar também, dane-se A Take-Two já desmentiu Ela já desmentiu que não é assim não Então, depois da divulgação dos gastos de marketing, publicidade, uma série de fatores Que o pessoal especulou a Take-Two trazer GTA 6, a Rockstar trazer o GTA 6 2023, vamos dizer assim, né? Foi um chute, um belo chute no escuro Aí, o que aconteceu? A Take-Two questionou essa teoria Eles alegaram que a tabela reflete os compromissos de marketing feitos de empresas de terceiros Então elas olharam a tabela, vou deixar aqui a tabela pra vocês verem, né? Então, a Floca não tem nada a ver, simplesmente é uma tabela com despesa de outras pessoas, outras coisas Marketing de outros assuntos E aí que não tem nada a ver a conjectura que levou o pessoal, já que eles estão gastando X, estão gastando Y E eles pretendem gastar mais em 2022, quer dizer que eles vão lançar em 2023, eles vão, entende? Foi uma maluquice assim que eles pensaram, então... Eles fizeram o escalonamento, 21, 22, 23 e aí 24 eles pretendem explodir Aí dizem que 23 vai lançar... Cara, é uma loucura O gráfico vai estar aqui na tela, aqui do lado Então, a Take-Two falou que não tem nada a ver não Porque são compromissos financeiros de outros assuntos, inclusive E de outros patrocínios, de outras coisas Quer dizer, não dá nem mais pra gente fazer vídeo falando sobre GTA 6 Porque alguém vendo uma coisa, já vem a Rockstar e desmente O que é bom Mas, é, parece que realmente, cara Esquece GTA 6, vamos esquecer GTA 6 por enquanto Eu sei que tá difícil A internet tá pedindo GTA 6 Mas eu acho, eu acho Minha teoria GTA 6 só vai sair na próxima geração E só irá sair para a próxima geração Não tem jeito Só vai sair pra PS5 e Xbox E PC, né, claro Acho que PS4 não vai sair Porque, olha só Se o PS5 realmente for confirmado que vai sair no final desse ano Não tem porquê a Rockstar fazer um jogo pro PS4 Bem, porque a base de fãs é muito grande ainda, né Cara, eu não sei Não dá pra conjecturar, né Eu acho que não Acho que eles vão trazer só pra próxima geração Bom, não tem jeito Vamos parar de falar de GTA 6 por enquanto Até a Rockstar se pronunciar de alguma coisa Alguma coisa a gente tem que dizer Mas não vão, né Vamos aguardar Vamos aguardar GTA 6 E por enquanto esquecer Não tem data prevista E é isso Bom, esse foi um vídeo que eu ia fazer Não fiz, acabou que eu fiz de outro jeito Falo de outra coisa Tá bom, acho que vocês entenderam O que tá acontecendo O mundo dos games tá louco Acho que a quarentena tá fazendo isso Com a cabeça dos sites Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Me siga no Twitter, Facebook E nas redes sociais Falou Eu sou o Jensen Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau